Em luta que poderia ser usada na tentativa para curar o mal da insônia, Curtis Blades passou sem sustos por Alexander Volkov. No papel, o encaixe técnico até prometia alguma fricção na noite desse sábado em Las Vegas. Afinal, o russo entrou portando a melhor defesa de quedas da categoria e as 45 quedas do americano de apenas 29 anos são o recorde absoluto entre os pesos pesados. Mas é aquele lance, né? Contra quem o Volkov tinha lutado até aqui? Roy Nelson, Stefan Struve, Timothy Johnson, Derek Lewis. E perguntaram lá no Instagram do 6º Round por que o Blades era tão favorito assim nas casas de apostas. E é exatamente por isso. Ele entrou bem mais pesado, é um wrestler de altíssimo nível e o Volkov com 4 metros de perna não é exatamente rápido. Surpresa zero, então. Com 15 segundos de luta, o professor Girafales já estava no chão. No total, foram 14 quedas do Blades, que levou os 3 primeiros rounds em ritmo de treino, com uma facilidade absurda. Teve um momento ali no final do 3º Round que o árbitro Herb Dean interrompeu por falta de ação que eu achei que ele acordou o Curtis Blades, que estava tirando uma soneca ali em cima do Volkov. Acabou rolando uma pequena emoção no finzinho ali porque é aquele lance, né? Pesar 115 quilos e fazer 25 minutos de wrestling de isometria é coisa de maluco, praticamente impossível. Por isso que o Caim Velasquez no seu auge era tão especial. Eram 5 rounds de wrestling, botava ali um kickboxing, um cardio e ainda dava entrevista sem tal ofegante. Sendo assim, no 4º Round o americano morreu no gás e o Volkov, já bem cansado também, teve a chance ali de conectar 3 ou 4 golpes e nada mais. Blades avisou ontem à noite que quem quisesse ver trocação no sábado à noite era melhor nem sintonizar. Pena que ele não avisou que não tinha intenção de atacar muito o rival depois que botasse pra baixo. O Habib dos pesados, coisa que ele já disse que almeja ser, passou ali na margem de segurança, sem correr riscos, muito mais interessado em conservar energia do que nocautear ou qualquer coisa do tipo. Sei que muita gente odeia esse estilo, mas o esporte é o MMA. Pra evitar isso, trate de defender as benditas quedas. Seguindo em frente, o problema pro garotão wrestler é que tenho a impressão que nesse atual momento ele atingiu uma espécie de teto. Por um lado, ele já se livrou de alguns dos veteranos mais duros da categoria. Ali Shair Overeem, Júnior Cigano e agora Alexander Volkov. Por outro, à sua frente no ranking, sem estar lutando pelo cinturão, só resta a sua kriptonita, Francis Enganou, que já o nocauteou duas vezes, ambas nos primeiros rounds. Steve Miotic e Daniel Cormier, que disputam o título hoje, são bem mais lutadores do que ele. Podem defender as suas quedas e são superiores em pé. A situação dos pesados é meio complicada, porque o DC, ganhando ou perdendo, deve fazer a sua última luta. E o Miotic já é meio coroa também, vai completar agora 38 anos. Se o Cormier vence no UFC 252 de agosto, sobra um cinturão vago a ser disputado por Francis Enganou e Curtis Blades. E essa trilogia não faz qualquer sentido, é um crime casala. Nesse caso, passo a achar capaz o UFC assaltar um banco pra pagar o que o John Jones quer. E aí faz John Jones vs Francis Enganou pelo cinturão vago. Isso, claro, se não convencerem o Daniel Cormier a fazer mais umazinha, o que é bem provável. Em qualquer um desses casos, o Blade segue a sua caminhada contra alguém mais atrás no ranking. Talvez o vencedor de Derek Lewis vs Alexei Olenic ou Jairzinho Rosenstruck, caso esse passe pelo Junior Cigano. O melhor cenário pra ele é que o Miotic prevaleça, tanto contra o Daniel Cormier, quanto numa eventual revanche com o Francis Enganou. Aí Blades, com mais uma vitória, vira desafiante número um incontestável e chega pra um casamento inédito contra um cara já bem desgastado por tantas batalhas. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí da luta principal de mais esse Fight Night em Las Vegas? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. No último vídeo falei sobre Amanda Nunes e Dana White, a relação entre eles e o Careca já mostrou que não abre mão da campeã brasileira. Vocês podem conferir tudo clicando nesse link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Não esqueçam de seguir o Sexto Round no Instagram, eu faço perguntas e respostas direto lá nos stories, tem as notícias do dia a dia, as melhores frases, tudo. Tá bem completo o segundo link aqui na descrição. Então é isso. Grande abraço de novo e até a próxima.